Agora pra aquela receita diferente, rocambole estampado. Gente, esse daí é pra vender muito, né? Porque ele é bonito, então as pessoas compram só de olhar, tá? Imagina como é que ele não vai ficar lindo na mesa de jantar, né? Então a gente vai aprender agora e quem ensina via Skype é a chefe Andréa Rangel. Andréa, como vai? Tudo bem, Cláudia. Feliz Ano Novo pra você e pra todo mundo aí da Rede Vida. Muito obrigada. Feliz Ano Novo pra você também. Ah, eu falei mesa de jantar? Não, mas é mesa do café da manhã, porque é rocambole doce, né? Isso, é o rocambole doce, é o rocambole estampado. Olha que lindo. Até pra um lanche da tarde também, fica bem legal. Então vamos lá, Andréa. Podemos começar? Sim, podemos começar, Cláudia. Pode ir. Eu vou começar. O Skype é ótimo, né, gente? Que dá uns vácuos, assim, eu falo, aí demora um pouquinho pra chegar lá, demora um pouquinho pra chegar aqui, mas a gente vai. Vamos lá, Deia. Não tem problema, vamos lá. Então a primeira, a etapa dessa receita são duas massas, tá? Então, a gente, eu oferecia pra vocês duas receitas. E uma receita inteira de bolo branco e uma receita, perdão, uma receita inteira de bolo de chocolate e uma meia receita de bolo branco. Mas também pode ser ao contrário, tá? Dependendo da estampa que você queira fazer. Nós vamos fazer aqui a de chocolate. Eu já fiz uma meia receita da branca pra poder fazer a estampa no nosso bolo, ok? Então vamos lá. Aqui, nós vamos usar três ó, gemas de bolo. Então aqui, eu já coloquei seis gemas. Vou colocar 150 gramas de açúcar, que não vou dar a batedeira. E eu vou bater essa mistura até que isso fique bem esbranquiçado, tá bom? Já os pós, no caso aqui, que é a farinha, 150 gramas, 30 de chocolate, eu já vou misturar. E o fermento também, já vou deixar aqui misturadinho. Quando isso aqui estiver esbranquiçado, eu já vou adicionar essa mistura aqui na batedeira, tá bom? Enquanto a Andréia bate lá, eu já vou passando os ingredientes pra você aqui, olha. Três quartos de xícara de chá de açúcar, uma xícara de farinha de trigo, 30 gramas de cacau, 50%, uma colher e meia de chá de fermento em pó, seis gemas, seis claras batidas em ponto de neve. Depois tem os ingredientes para os corações e bolinhas. Um terço de xícara de chá de açúcar, meia xícara de farinha, meia colher de fermento, três gemas, três claras batidas em ponto de neve. E aí, pra massa colorida, são as gotas de corante em gel para alimento que você vai acrescentar, tá? Eu sei que eu falei rápido, mas é só o tempo dela bater, já já eu repito pra você. Vamos continuar. Pode ir, Andréia? Pode, eu tô batendo devagarzinho, que eu acabo fazendo muito a sujeira, tá? No caso, eu bati as gemas, deixo ela bem clarinha, eu só vou dar mais uma misturadinha nessa farinha com as gemas, o açúcar, o fermento e chocolate, tá bom? Tá bom. Então, enquanto ela bate, eu repito, vai lá. Três quartos de xícara de açúcar, uma xícara de farinha de trigo, 30 gramas de cacau, uma colher e meia de chá de fermento em pó, três gemas e seis claras batidas em ponto de neve. Dos corações e bolinhas, um terço de açúcar, um terço de xícara de açúcar, meia xícara de farinha de trigo, meia colher de fermento, três gemas e três claras batidas em ponto de neve. E depois, pra colorida, é só acrescentar as gotinhas de colorante. É de... é corante. Colorante, corante, tá bom? Exatamente. Então, assim, ó. Aqui, eu vou bater, Cláudia, que a gente não tem esse tempo. Pelo menos uns 10 minutos dessas gemas com açúcar até ficar bem fofo e esbrançado, tá certo? Ele vai ficar uma textura, assim, um pouco firme. Não se assuste, é assim mesmo que ela fica, tá bom? O que vai deixar ela mais macia agora são as três claras que a gente separou e bateu em ponto de neve, tá? E eu vou agora misturar. Eu fiz esse mesmo processo com a massa branca, pra que eu possa fazer o estampado do golo, tá bom? Então, eu vou misturar. Tá bem misturadinho. É uma massa, Cláudia, muito econômica. Antes da gente fazer essa apresentação, eu fiz uma boa pesquisa. Existem vários tipos de massa pra fazer bolo estampado. Então, eu poderia trazer aqui pro programa uma receita que fosse fácil, que as pessoas estivessem em casa e pudessem fazer e vender, né? Com certeza. Caiu óbvio. Ela ficou bem econômica e é uma... Assim, tem um sabor muito, muito gostoso. Tá bom. Então, ó. Eu misturei bem aqui as claras. Mexei numa massa bem fofinha. Você pode mexer muito mais, deixá-la bem homogenizada, pra que não fique tantos gruminhos de branco. Tá bom? Mas aí, eu já vou passar aqui na sequência da receita, pra gente não perder o tempo. Certo? Muito bem. Aqui seria pra nossa receita da parte branca, que já está pronta. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma assadeira. Uma assadeira bem baixinha, quem não tiver, pode ir fazendo uma assadeira daquelas baixas que você tem em casa. Não tem problema nenhum. Você vai precisar utilizar o papel manteiga. Não precisa usar. É só o papel manteiga. Então, eu vou mostrar aquela nossa abelha que eu já fiz previamente. O saco, o saco, o sacinho de... Andréia, o seu áudio está chegando picotado aqui pra mim. Eu vou pedir pra produção tentar uma reconexão com você. Tá bom? Não sei se tem vocês em casa também, mas aqui está dando uns picos, assim. Então, já já a gente volta com a Andréia. Andréia Rangel, vamos lá. Vamos ver se o áudio agora está melhor. Você falou um pouquinho, mas vamos falar. Vai falando que a gente vai vendo. Você separou aí a massa branca. Você está com a massa branca. Nessa massa branca, você colocou o corante. E a outra é a de chocolate, está certo? Exatamente. Então, assim, olha, eu vou fazer... Eu dei a opção do corante, no caso, e também vou fazer com a massa branca, certo? Eu mostro as duas aqui pra vocês. Então, já batemos a de chocolate, eu já havia batido a branca. E o que eu fiz agora nesse momento? Eu coloquei a massa branca no saco de corante, certo? E aí, vai da sua criatividade. Eu fiz coar, mas pode fazer coração. Pode fazer o que você achar legal. Então, no caso, eu fiz pequenas bolinhas no papel manteiga, ó. Colocando aleatoriamente. Você pode colocar um desenho no fundo desse papel manteiga. Se quiser fazer um mistreirinho, um coração, uma florzinha, você vai brincar com essa massa, certo? E aí, eu também dei a opção de fazer com a massa colorida. É a massa branca. Eu coloquei algumas gotinhas de corante em gel. E também, mesma coisa. Posso fazer bolinhas. Posso fazer corações. Tá? O que a sua criatividade quiser. É, detalhe importante. Assim que eu fizer isso na minha forma inteira, eu vou levar essa massa pra gelar pelo menos uns 10 a 15 minutos no freezer, tá? E aí, é que eu já tenho ela geladinha. Por quê? Porque na hora que eu fizer com essa massa em cima mais escura, ela não sai do lugar. Então, eu venho, jogo a massa em cima das minhas bolinhas, que saíram, nesse momento aqui, da geladeira, do freezer, certo? Delicadamente, a gente vai espalhar essa massa em cima da forma. Certo? Uhum. E aí, Cláudia, quando isso acertura o forno, ele vai demorar aproximadamente uns 20, não mais que 25 minutos no forno. Ele não pode ficar uma massa muito queimada, tá? Eu disse que é uma massa macia, que na hora que você tire do forno, você consegue, você vai colocar a mão e não colar na sua mão, tá bom? Um detalhe bem importante dessa massa, é uma massa muito bacana, mas ela, assim, você tem alguns detalhes na hora de montar o seu rocador, certo? Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos sentir que essa massa saiu agora imediatamente do forno, ok? Eu tiro ela ainda quente do forno, muito cuidado, com um paninho, uma luzinha. Eu vou virar essa massa assada em cima de um pano de prato contado com açúcar, certo? O que vai fazer esse pano de prato com açúcar vai evitar que a sua massa colhe ali. A gente vai precisar desse pano de prato. E aí, eu vou retirar o papel manteiga, certo? Você poderia já vestiar o seu rolo assim, mas eu quero a massa estampada para a parte de fora. Então, eu vou precisar de um outro papel, um outro paninho com açúcar. Vou virar em outra assadeira. E essa partidinha colorida, que vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar a cor agora, tá? Eu tirei nesse, nessa outra assadeira. Ah, a estampa está para baixo. Ok? Vou passar a cobertinha, porque esse processo tem que fazer o bolo morno. Se a gente não fizer com esse bolo muito morno, o que pode acontecer? Pode ser que até agora, na hora que a gente vai vestiar o nosso bolo, ele raste na hora de enrolar, certo? Então, o ideal é assim. Você tire do forno, nobre o açúcar, coloque a sua massa, mire para poder aproveitar a outra parte. Porque você só está bem linda, não precisa para o mesmo processo, tá? Então, aqui no caso, a minha parte decorada está por baixo, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer é colocar o recheio aqui. Vou colocar o recheio. Eu vou usar um doce de leite cremoso. Você pode usar um chantilly, colocar morango, pode colocar doce de leite com coco, brigadeiro, o que você tiver aí gostoso na sua casa para poder fazer isso daqui a pouquinho aí com a sopaína. E eu vou espalhar, Cláudia, no bolinho inteirinho, certo? Acabei de espalhar, está todo bonitinho, todo certinho. Aí vem a parte legal dessa receita, que é transformar o nosso rock and roll em um rock and roll estampado. Então, gente, olha, eu vou até ligar para vocês. O pano de prato vai nos ajudar a virar esse rock and roll, ó. Então, eu vou empurrar a pancinha, certo? E com a ajuda do próprio pano de prato, eu vou empurrar esse rock and roll. Ó, mas fica muito fofo, hein, com as bolinhas. Ficou lindo. Ele está pronto, entendeu? Aliás, tem essas etapas que, quando você monta, tu ir, já tira, ele começa a separar e bater, é muito rápido. E você pode criar várias, várias receitas, várias texturas, né? Eu, enquanto estava fazendo a pesquisa, eu fiz flores, eu fiz corações, eu fiz coar, é... Fiquei esse flor de quadradinho, dá para fazer quadradinho. Então, assim, uma infinidade de ideias para você poder fazer o seu rock and roll e fazer viver. Isso, assim, é uma coisa muito fácil de venda, que o povo adora, que é um culto muito baixo, visual. Eu imagino, muito lindo, né, gente? Eu estou aqui pensando, você que desenha bem, você que tem um bom traço, né? É só pegar, então, aí uma manga de confeitar com bico fininho, pode fazer coisas lindas. E aí, com todas essas dicas que a Andrea deu, você vai arrasar. Você pode fazer até uma lojinha especializada em rocamboles decorados, né? Desenhados, estampados, maravilhosos. Então, existe uma receita parecida, e eles fazem da maneira que você está falando, decorada com coquinhos, com bichinhos, e ficam, assim, bolos muito bonitos. Porque, visualmente, se você passar um filme plástico nele, e vender com ele como se fosse um pane transparente, ele já está decorado, fica maravilhoso. Muito lindo. Sabe o que eu estou pensando aqui? Às vezes, juntar o estêncil do artesanato, é claro que você vai pegar um novinho só para a culinária, mas usar o estêncil, dá para você passar uma camada do branquinho, levar para a geladeira, e aí você vai ter aquele desenho perfeitinho, e depois fazer o rocambole. Nossa, dá para criar cada rocambole lindo. Já estou aqui viajando, Andrea. Existe um estêncil, também é uma dica, como você está dizendo, e é culinário, você todos usam para fazer chocolate. Olha! E depois faz isso, você coloca o estêncil, passa a sua massa, leva ao freezer, tira, e aí você arranca o estêncil. Ele vai ficar com aquela textura muito bonita. Com certeza. Adorei, muito obrigada pela aula, obrigada pelas dicas. Que 2021 venha lindo para você, como você merece, e venha sempre para a gente aprender contigo, tá bom? Ah, Dombone para vocês, e que seja maravilhoso, com tristeza e mais alegria, né? Obrigada, obrigada, Andrea. Beijo grande, vou passar seus contatos aqui. Ela ficou com esse rocambole aí, ó, tá aí com esse rocambole aí me fazendo vontade. Penso que eu não sei? Ai, que delícia! Agora é o seguinte, os contatos da Andrea Rangel, Dea Cakes, no Instagram, Dea Cakes, e no Facebook, Andrea Rangel Bolos Artísticos, tá? Pode entrar lá, porque ela faz rocambole decorado, mas ela faz cada bolo de pasta americana, minha amiga, que você pira. Coisa linda mesmo, Dea Cakes, tá bom? E o telefone do WhatsApp é o 11996456515. Assim fica mais fácil para você fazer contato e já fazer suas encomendas.